Acionando agora o Divino Rufino ao vivo no Balanço Geral, lembrando aí mais de 150 serviços, serão oferecidos o segundo mutirão de Goiânia no Jardim Novo Mundo, região leste da capital. Divino tem mais informação agora, conta pra gente aí Divino. Isso mesmo, Olor, estamos aqui na Praça George Washington, no Jardim Novo Mundo, onde acontece o mutirão da Prefeitura de Goiânia. Acontece oficialmente neste sábado e domingo, só que agora, nesse exato momento, já tem muitos serviços sendo realizados aqui, viu? E a população em peso, presente aqui na praça, aproveitando, porque é tudo de graça. Tem orientação jurídica, tem serviço de educação, Cine Móvel, Procon e, claro, muitos serviços de saúde. Estamos aqui com o secretário do município de saúde, o Wilson Polara, que vai trazer mais informações pra gente. Secretário, boa tarde. O pessoal de casa já tá vendo aqui atrás de você a carreta do risco cardiovascular. Explica pro pessoal que carreta é essa, qual que é a importância dela, o que vai ser feito lá dentro. Então, nós estamos trazendo pra Goiânia, oferecendo à população, essa carreta que ela estabelece o risco de você ter algum problema de saúde. mesmo que você não sinta nada, se você, Pierre, nós vamos fazer toda a avaliação, é feito pressão arterial, pulso, saturação. São feitas várias perguntas e, ao final, você tem exatamente qual é o seu risco de saúde. Então, mesmo antes de sentir algum sintoma, nós vamos estabelecer que você pode, sim, ser encaminhado. Depois daqui, há uma consulta com o especialista. A pessoa faz o exame, então, pega o resultado na hora e, se for preciso, já sai com o encaminhamento, então. Perfeitamente. Já passa por um médico, o médico já dá as primeiras orientações e ele já sai com o encaminhamento. Ou por uma consulta aqui mesmo, na unidade, por exemplo, tem várias coisas. Temos oftalmologia, temos urologia, temos ultrassom e, no caso de agendamento, também temos aqui as unidades que fazem os agendamentos nas nossas unidades ambulatoriais. E o atendimento aqui é espontâneo? É só chegar e entrar na fila ou tem que pegar a senha? Como é que funciona? Isso é que é ótimo, gente. Não precisa pegar a senha, demanda espontânea. Todos os serviços têm metade com agendamento, mas metade de todas as consultas são de demanda espontânea. Nós não vamos exigir nenhum tipo de agendamento prévio, principalmente aqui. Na carreta de risco, é a primeira unidade a atender nesse todo esse ciclo de atendimento da saúde. Secretário, agora 1h54 da tarde. Dá tempo de vir ainda hoje, aproveitar aqui? Sim, vamos ficar até as 5h da tarde e amanhã o dia todo e domingo o dia todo. Então tem tempo para muita gente vir. Secretário de Saúde de Goiânia, Wilson Polara, muito obrigado pela entrevista. Fica feito o convite, então, Aloares. Mais de 150 serviços da Prefeitura de Goiânia, também órgãos do Estado envolvidos, à disposição da população e tudo de graça. Fica aí o convite para moradores da região leste e região próximas, regiões próximas, para participar do Butirão. Obrigado, Divino. Obrigado pela informação.